Ali é filé Vou fazer um teste aqui Vamos ver se as traíras estão me obedecendo hoje Vou chamar elas aqui Vamos chamar elas aqui que elas já vêm Vamos chamar elas aqui que elas já vêm Aqui não precisa muito tempo É rápido o negócio aqui Meu Deus do céu Coisa linda Ainda bem que estou com prática já Vai para a vida